Remotamente, estamos também com a presença do deputado Inácio Franco. Prazer aí, deputado Inácio Franco. Vossa Excelência, participando da nossa comissão. Declaro aberta a primeira reunião especial da comissão da terceira sessão legislativa. Declaro aberta a primeira reunião especial da comissão de assuntos municipais da terceira sessão legislativa ordinária da décima nona legislatura. A presidência informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião desta comissão nesta sessão legislativa. Esta reunião se destina a eleger o presidente e o vice-presidente da comissão. Registra-se a candidatura para presidente da comissão de assuntos municipais, a deputada Rosângela Reis. A presidência vai dar início ao processo de votação nominal para o cargo de presidente. Em votação, como vota o deputado João Magalhães. Voto sim na deputada Rosângela Reis, para presidente da comissão de defesa do consumidor. Deputado João Magalhães, vota de assuntos municipais. Como vota o deputado Marquinhos Lemos. Voto sim na deputada Rosângela Reis, para presidente da comissão de assuntos municipais. A deputada Rosângela Reis recebeu três votos. Proclamo eleita para presidente a deputada Rosângela Reis. Passo a presidência para o deputado Marquinhos Lemos. Ao presidir esta reunião, quero aqui empoçar a nossa companheira deputada Rosângela Reis como presidente da comissão. Agradeço o deputado Marquinhos Lemos e quero agradecer os deputados que confiaram a mim mais uma vez. A presidência desta comissão de assuntos municipais, comissão esta de fundamental importância aqui na casa, que vai tratar dos assuntos pertinentes aos municípios. E que nós possamos realizar aí junto com vocês, eu quero contar aí com vocês, para que possamos realizar um bom trabalho aqui na casa. Vamos suspender os trabalhos por alguns minutos, para que possamos aqui entrar em entendimentos. O processo de votação para o cargo de vice-presidente da comissão de assuntos municipais. Como vota o deputado Cleitinho? Som, som no microfone do deputado Cleitinho. Ei, som. Sim, presidente. Vota o deputado Elismar Prado. Como vota o deputado Elismar Prado? Vota o deputado Cleitinho, presidente. Obrigada, deputado. Obrigada, deputado. Registramos também a presença do deputado Elismar Prado nesta comissão. Eu, deputada Rosângela Reis, voto sim para vice-presidente da comissão de assuntos municipais, o deputado Cleitinho. Houveram três votos para o deputado Cleitinho. Proclamo eleito para vice-presidente da comissão de assuntos municipais, o deputado Cleitinho. Declaro imporçado como vice-presidente o deputado Cleitinho. Eu indago aos deputados se há alguma colocação a fazer, algum posicionamento a fazer. Eu quero agradecer ao deputado Cleitinho, que está presente, vindo somar também nesta comissão de assuntos municipais, deputado. Precisamos muito do seu apoio para que nós possamos fazer um trabalho aqui profícuo, aqui na casa, de sucesso, de êxito. Quero agradecer ao deputado Marquinhos Lemos por participar também desta comissão. O deputado Marquinhos também está nesta comissão de assuntos municipais como suplente. Deputado, V. Exª já participou da outra comissão, foi um deputado atuante, um deputado que fez excelentes trabalhos. E eu quero aqui colocar de pronto, deputado Marquinhos, esta comissão para que possamos realizar um grande trabalho nesta casa. E eu quero aqui, como eleita presidenta novamente desta comissão de assuntos municipais, reafirmar o meu compromisso com Minas Gerais, com a casa, com a Assembleia Legislativa. Quero agradecer também o nosso presidente Agostinho Patrus por estarmos aí frente ao trabalho da Assembleia Legislativa. Temos grandes desafios pela frente, que é conduzir a Assembleia e buscar resultados junto com o governo do Estado. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.